Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil É o cabeção de plástico, cabeça de Mc Steel, cabeção do Big Brother, arboleto do Brasil Ai, já viu esse cara aqui do Uber? Se liga, mano, que esse cara do Uber gravou Eu guardei vários vídeos pra gente ver junto, chat Saiu aqui pra uma buracada, mano, pelo amor de Deus Cara do Uber, cara do Uber, Sérgio, cara do Uber Caramba, cara O cara tem a câmera escondida, o Uber, o cara tem a câmera escondida Valeu, Uber Fala aí, campeão Que isso, mano, qual que foi? Assaltzando Caraca, mas chamou aqui a Vanessa aqui, mano, qual foi? Vai nessa, vai nessa, vai nessa ideia, se não tu vai se atrasar Só dá merda com esse motorista de Uber Caramba, eu sou da merda com esse motorista de Uber Caramba, eu preciso só falar um bagulho então, mano Fala o que? E você veio pra falar e vai distinguir tua vida, mano Mano, eu tô quebradão, velho Quebradão? Papo reto, eu tô me matando aqui Mano, Davi já fui correria, mano, então deixa eu dar um papo aí, mano Papo reto Dá teu papo, dá teu papo Pô, já que vocês vão fazer um corre, já roubar a pista aí Deixa eu roubar com vocês, pelo menos eu fico forte Demora aí, mano Já é? Papo reto, papo reto Não, claro que não, pô, mas eu fico de correria também, pô Vai, meu irmão, vai arrumar pra nós não, gente Não, tá maluco, eu só quero só levantar uma grana só, pô Tá lembrando uma grana Tá correto Então vamos que vamos então Vamos que vamos Já é, já é? Já é? Já é? Agora a aventura, filho Ai, eu tô na merda mesmo, pai Ei, caraca Pô, já tava precisando no piloto de fogo Ah, então já é, pô Eu encosta nessa primeira vítima, então Eu vou ver se você tá cara de fé, boa fé mesmo Não, eu tô meio nervoso, mas vou tentar Vou tentar, vou tentar Pois sim Vou ligar o bagulho do Uber aqui, ó Pega essa daí Pega essa daí Vem, 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 vem Vem, bora, bora, bora Passa, 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 salto Ô, garota, bora que eu tô trabalhando, bora, bora Bora que eu tô trabalhando, bora Bora, bora, bora Bora, bora, toca, toca Bora, rapaz Bora que eu tô trabalhando O que é isso? 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 Se deu bem hoje, mano Meu Tá maluco, bora Vai pegar geral, mano Vai pegar geral, mano Vai ser pena, vai ser pena Esquece o Brasilino, vamos embora Tá parada, tá parada O gás é por nossa conta hoje Tá parada, pô Dá maluco Não pensa maluco, não Pensa que ele tá com a vida aí Vamos embora Tô com um peso na consciência aqui, né, mano Já é? É lógico que vem bicha de porra Mas é engraçado, pô É nervoso, mano É engraçado, pô Ah, eu nunca fiz isso não A primeira vez, cara É porque eu tô tentando me regenerar, cara Mas tá difícil, né, mano Então, deixa teu número aqui após o som Que tudo vai se regenerar nunca mais, né Ah, eu tenho vários números aqui de... De correria também, velho Não consigo te falar Não, tá maluco, mano Sou o de bandido, fica ligado Tá perreta Caraca, vê, pai É É Tá dançoando, mano Maluco, porra Wolf Maia, velho Vamos ficar onde, Zatanei? Aqui, encosta aqui mesmo Vai encosta aqui? Já, então Wolf Maia Porra, mano, caraca Porra, mano, caraca Porra, mano, meu carro nem seguro tem, velho Ah, que bacana Seguro hoje, bota a fé em Deus e Deus Porra, essa parada, velho Nossa, acho que vai dar uma vida pra casa em teu carro Tá uma morosinha só, mano Tô feliz já, pelo menos eu vou Entendeu? Você já ouviu hoje? Já ouviu hoje, irmão Já ouviu, mano Já ouviu, pô E a HVzão E a HVzão, hein Vou te dar esse aparelhozinho aqui Caraca, valeu, moleque Aí tu se vira, tu vende ele e vê o que tu vai fazer, mano Dá vinte e quatro, dá vinte e quatro pra casa Vinte e meia, mano Show, mano Já é, show, salvou, pô Salvou Valeu? Salvou, mano Valeu, valeu, valeu Pode chamar que vai vir eu mesmo no aplicativo Já é Tamo junto Pô, quem fala muita língua vai ficar sem língua Pô, maior livramento, Jesus me deu Graças a Deus Aí, dá um comendo 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 Vou te falar Passa tudo, vai ficar com o ladrão O que é isso, cara? Pô, a gente não fez o acordo, mano Pô, a gente não fez o acordo, velho Cês são tudo safado mesmo, ó otário, hein Senhor comédia Toma 10 ms A próxima vez eu vou deixar a pé, o vacilão Valeu, Cristine Valeu, Cristi, obrigado Toma 10 ms aí, o vacilão Aí, se você quiser, vamos fazer o seguinte Você quer dele? Eu não sei Eu te deixo na sua casa Não Mano Cara, boa viagem, hein Esse aqui, esse aqui, esse aqui Graças a Deus chegamos aqui, tá, Michael? É, espero que você tenha gostado da corrida, tá? Desculpa aquela hora que eu passei no quebra-mola É, como é que pode, né? Parecia que você tinha pressentido Você que é deficiente visual, não enxerga E eu acabei embolando o quebra-mola Desculpa, tá bom? Não, nada não Onde que deu? Cheguei no endereço, certo? Chegou, chegou O número 60 que tá aí fora aí? É, é o número 60 É o lado esquerdo ou o lado direito? Aqui, no caso, é o lado direito, é isso, né? É, é, o portão de madeira, tu... É, isso mesmo Tá visualizando aí, né? Tá bem próximo, né? Isso aí Quanto que deu? Então, vou botar aqui Deu 18 reais Deu 18 Deu 18, né? É, deu 18, aí eu vou pegar aqui Vou abrir a porta aqui pra você, tá bom? Se puder apertar a campanela pra mim também É do 18, pode vir É do 18, pode vir É zoado Eu imagino, cara, eu sou um guerreiro assim, ó Parabéns, velho É do 18, pode vir Eu vou acreditar, tá? Tá bom Tá bom Eu quero dar uma corrida ali, desculpa, né? Porque eu já tô com uma corrida ali, tá? Desculpa, velho Calma aí que eu vou apertar a campanela Tá bom? Esses vídeos, gente Esses vídeos são muito bons Tinha que voltar a viralizar esses vídeos Esses vídeos assim, mano No YouTube, né não, gente? Vou te dar logo o papo Bom, não vai me assaltar, não, né? Nada, que isso Ah, bom Porque os caras comem assaltam, você perdeu assim, mano, né? Fica de boa Tranquilo Vou te dar logo o papo Tô sendo sincero Eu não tenho como pagar a corrida Ué, como é isso aí? Como é que eu não tenho como pagar a corrida? Só por outro dia, vamos tomar o açaí Tô sendo sincero Tô sendo sincero Tô sendo sincero Não, falando sério, pô Sete reais aqui, pô Vamos tomar o açaí, pô Sério Aí, aí, aí Como é que eu vou pagar a corrida? Não pode botar na próxima Ah, não Você tá muito estranho, não é possível Não, não Sério Ô, mano Só que tu não tem dinheiro porque você quer sair, cara Não Tô sendo sincero contigo, mano Não, mano Pera só, a corrida é curta Eu vim aqui a 1km Deu 6,98 Você vai pagar os seus 7 reais Na paz do Senhor Jesus Eu não vou te dar 2,191 que não tem como Entendeu? Eu te dou até 5 centavos E cada um fica na paz do Senhor Eu acho que tem Pra poder botar Botar pra próxima Não, não tem como botar pra próxima Não tem como O que é isso, meu? Vamo na barra de viola Taca o seu 7 reais Só pra pagar Vamo vivendo assim Pô, fui pra igreja aonde Tô tentando me converter Tô tentando entrar pra igreja Pra poder minha vida mudar E você chega do nada Agora mandado Não quer tirar minha página Entendeu? Não, cara Tá até eu tendo na voz Tá drogado? Que drogado Não, parece que tá drogado Parece que tá drogado Tem como? Tem como botar pra próxima? Não, não tem como botar pra próxima Eu não trabalho botando pra próxima Não trabalho Já tive vários problemas Com vários passageiros aqui Por causa disso Então eu vou fazer o seguinte Pode parar aí Pode encerrar a corrida aí Pode encerrar aí Não, não Não, você vai lá É um quilômetro Aí você vai Já parei Da gastar combustível Aí vou chegar Não, não tem como não Nada? O que é isso? Agora não Não, não tem como Não, não tem como Não, não tem como encerrar, cara Vou ter que te levar lá Senão eu livo Eu sou penalizado pela Uber Eu tô me ensinando um tempo, cara Nada, nada Não tem como Já iniciei a corrida Se eu iniciar a corrida agora E eu tentar encerrar Sabe o que vai acontecer? A UB vai mandar uma notificação pra mim Que eu não fiz a corrida E tô meio que burlando a corrida Não, não, não Não, não, não Para aí, para aí Já tá chegando já Não, já tá chegando já Mas não vai lá estresse Não vai lá estresse Não precisa me ameaçar não Ah, tô te ameaçando não Pra mim e pra você Já é, então Beleza? Aqui mesmo Beleza? Tu vai apagar a corrida então Vou, vou apagar Vou apagar Aí tu vai a pé até o teu destino Não tem problema não Quanto é que deu essa merda aí Vem, 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 quanto é que deu essa merda aí Fica o dia todo aí, ó Rodando aí o dia todo aí, ó Doze horas por dia É verdade E você? Mas você tá aí Tá aqui no Uber aqui Tá aqui no Uber Tá aqui no Uber Quer esculachar, mas tá aqui no Uber Não quer esculachar não, pô Eu tô falando a verdade Por que não pegou um táxi? Por que não pegou o Fandango lá? Pra gente dar a madeirada Você fala isso aí com o taxista agora O taxista te come na madeirada Aí nós que é Uber aqui Vocês querem tirar onda Porque nós é tranquilo Ainda mais eu da igreja ainda Não, não vou Eu me meto dentro da igreja Olha a igreja Vamos afrontar Quanto é que deu ainda? Pra não rolar a estrada Deu 6,98 esse desgaste aí Essa merda aí, ó Vamo 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 essa merda aí, ó É isso aí então Mas vai tomar uma estrela com a média Vai tomar uma estrela com a média A UB vai te notificar, hein Valeu, hoje eu tô calmão É isso aí, ó Só porque eu não quis colocar pra próxima Meteu esse carro pra mim aí, ó Até me agredindo aí Só que eu vou denunciar Vou denunciar E vou colocar pra próxima Errou nenhum Esquenta a cabeça não Vou denunciar Vou colocar pra próxima E vou denunciar E ele vai ver Tem que respeitar o motorista da UB, pô Tem que respeitar o motorista da UB Hein? O que é esse negócio aí De botar pra próxima, gente? Hein? Essa parada mesmo? Tem como botar pra próxima?